O que é o Paulo Cintura? Eu fui exagerar em comida, então, portanto, eu estou com uma comidinha light, como sempre. Estou mais patropiniano. Patropi também me ensina. Sem crise. Sem crise. Então, vamos embora, porque a produtora já está nos chamando aqui, já está nos dando expor, viu, Tomazela? Ela já está nos dando expor para ir para a gravação. Eu digo o seguinte, esta moça que está ao seu lado, manda em tudo e em todos. Eu imagino. Eu apenas cumpro as determinações que ela manda executar. Eu imagino. Com este rostinho angelical, isto é um terror. Então, Deizinha, já que todos nós terminamos de almoçar, também o Rick, todos nós, vamos gravar, vamos gravar, vamos trabalhar. Então, amanhã, você vai assistir a segunda parte da Escolinha, dos bastidores da Escolinha do Gugu. A segunda parte, amanhã, você não perca aqui no Alerta Geral. E aí, você vai assistir a segunda parte da Escolinha do Gugu. E aí, você vai assistir a segunda parte da Escolinha do Gugu.